Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem tá falando é a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer uma jardinagem, mas antes eu vou fazer um tour aqui. Vamos fazer uma poda, uma não, várias. E aí vou mostrar pra vocês o que acontece aqui quando às vezes chove demais. Então, tem um vaso aqui precisando de manutenção, então eu vou tá fazendo a poda e mostrando pra vocês. Olha só que lindinha que tá essa plantinha aqui, ó, que também precisa de manutenção. Precisa ser retirada essas folhas aqui que está aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo, opa. Ó, tá saindo fácil. Essa daqui é a Blue Surprise. Olha só que linda, tá bem grandona. Já ultrapassou o vaso, ó. Muito fofa, né? Vazinho reaproveitado. Aqui tudo vira vaso. Linda, né? Ela tá numa coloração tão linda. Tô até vendo aqui no vídeo que ela tá até roxinha. Muito fofa. Quando fecha o vaso assim, é difícil de tá fazendo adubação. Então, tem que tá fazendo assim, afastando as folhinhas pra poder colocar adubo ali ou então tá fazendo a rega. Deixa eu mostrar esse vaso aqui, que quando o maridão fez essa bancada ele acabou quebrando. E eu achei tão engraçado o jeito que ele veio pra me mostrar o galinho. Ai, eu tive que rir. E olha só, que legal. Já dando mudinha. Então, suculenta, por mais que quebre, aconteça algum acidente, nunca nada se perde dela. Tá começando a dar uma floração agora, ó. Várias estão com floração, ó. Que linda. Ainda não abriram, mas logo eu tô aqui passando a faca nelas. Ou lascando, né? Aí, eu vou fazer a poda dessa plantinha aqui replantando. Deixa eu levar pra cá. Aí, eu vou mostrar os vasinhos que a gente vai estar fazendo a poda. E aí, o primeiro vaso que eu vou tá fazendo a manutenção hoje é nesse daqui, ó. Que a Morning Light aqui foi-se pro céu das suculentas. A Morning Light sempre dá esse problema aqui. Aí, eu tiro as folhas que ficam boas. Porém, as folhinhas que tiver algum pretinho assim, não adianta nem ficar guardando. Porque elas acabam apodrecendo de qualquer jeito. Olha só, ela melou todinha. E assim, é um vaso raso até. Não era pra ter acontecido. Aqui tem até uma mudinha que até a folha, ó. Ela tá numa coloração estranha. Parece que não vai vingar. Mas eu vou deixar ali guardadinha. Porque é uma planta muito bonita, mas tem que ser resguardada da chuva. E esse vaso aqui, ele tá bem ali no beiral. Ele é resguardado da chuva, mas tomou muita chuva de vento, sabe? Aqui eu vou retirar essa haste floral, ó. Ela ainda não abriu, mas eu vou retirar mesmo assim. Aqui eu tenho umas Kubik Frost. Até o substrato precisa ser remexido. E ser incrementado algum... É... Algum adubo aqui. Aí o adubo que eu uso, que vocês sabem, é o... A torta de mamona. E aí eu vou pegar lá no jardim algumas mudinhas e vou preencher esse buraco aqui. Na verdade, eu já tô aqui com as... Com as Órion. Eu vou fazer a poda delas e vou replantar aqui. Vai ficar bem legal, né? Essas Órion aqui estão precisando já há tempos de um vasinho novo, ó. Esses potinhos de sorvete, de açaí, eles... Eles apodrecem rápido. Então, eu vou tá fazendo a poda delas. Muito bonita essa planta. Eu tenho várias aqui no meu jardim. De tanto que eu gosto delas. E é tão bom ter plantinha assim... É... Sobrando assim, né? Porque daí você pode sempre tá fazendo a manutenção em vaso que dá problema, né? Deixa eu até falar as plantinhas que tem aqui. Aqui eu tenho o Pulidones, que é uma velhinha já... É uma plantinha bem antiga aqui no meu cantinho. Também não gosta de muita chuva, não. Uma semana de chuva ela já mela. Aqui eu tenho a... Rippling Waters, variegata. Que tá um pouquinho estiolada. Ela chegou a dar... É... Cochonilha, como vocês podem ver ali, ó. Até me deram a dica de estar passando o álcool comum, o etílico, que mata essas cochonilhas. E eu já testei e dá super certo. Só que... É... Pra não deixar queimar, eu acabei ficando meio cismada assim. E o que que eu fiz? Eu peguei e enxaguei pra daí tá tomando sol de novo. Aqui eu tenho a Green Light. Ó, os meus dedos tudo sujo. Se acostumem, pessoal. Porque eu sempre vou tá aqui, ó, com a mão suja, unha suja. Aí, aqui também deu um probleminha nela, ó. É um pouquinho de... Fumagina, eu acho. Deve ter cochonilha aqui no meio. Bem ali, ó. Tá vendo? As... As Orion, elas estão super bem. Elas vão ser podadas mesmo, porque elas estão... Aqui, ó. Cheia de... De folhas secas. E o caule tá bem compridinho. E o vaso... É... Já tá pela hora da morte. Então, não dá pra deixar aqui. Vou fazer a poda dessa novinha aqui. Que tá tão parecida com a Chocolate Ruffles. Porém, é tão pequenininha, né. Então, eu não me arrisco a tá identificando plantinha, assim, tão jovem. Mas, tem tudo pra ser uma guibiflora. Então, eu vou tá fazendo a poda dela também. E aqui, é aquela plantinha, o Sedum Confusion, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Eu vou tá fazendo a poda dele, fazendo a manutenção nesse vazinho. E replantando ele novamente. Vou fazer uma adubação, fazendo o corte. Porque ele tá cheio de raiz aqui, ó. Não sei o que tá acontecendo com esse vaso aqui. Então, eu vou tá fazendo a poda dele todinha. Aqui, eu arranquei e a mudinha tava boa, ó. Olha que lindinho que ele é. É uma plantinha que sempre tem que tá replantando. Aqui tem um pouquinho de fungo. E outra plantinha aqui, ó. Que tá muito, mas muito, assim, sentida. Tá feia. O vaso, assim, não tá legal. Tá cheio de mudinha aqui, ó. Aí, eu quero replantar as mudinhas. Quero fazer a poda na planta mãe. E ela tá muito sentida. E eu vou tirar essa Titubans aqui do lugar também. Porque a Titubans, ela tá meio que atrapalhando os outros vasos. Que fica batendo, né? E ela tava cheia de folha. Desde aqui de folha. E aí, como às vezes eu ia tirar pra tirar a folha lá, né? Eu tirava o vaso pra tirar a folha que tinha embaixo. Que acaba caindo sozinho mesmo, né? Acabava batendo no outro vaso. E caindo as folhinhas dela. E foi despetalando sozinha na hora de bater mesmo. Então, acabei que eu decidi, vou fazer a poda nessa plantinha aqui. E aí, eu vou mostrar as podas pra vocês. E o replante eu mostro depois, tá bom? Depois de tudo arrumadinho. Que dó, né? Quando acontece isso com a plantinha, né? Mas faz parte. A gente tem um jardim, assim, que tem muita plantinha pra tá cuidando. E geralmente plantinha, assim, ó. Que dá problema no arranjo. Não há muito o que se fazer, né? Todas elas aguentaram chuva. Menos ela. Então, o certo é agora. A partir de agora, eu vou procurar fazer mudinha dessas folhinhas. E vou cultivar protegida lá no telhado transparente. Pra eu ter pelo menos uma morning. Eu até tenho uma salva. Deixa eu ver onde é que ela tá. Pra mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Que eu tô salvando, na verdade. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma morning. Ela tá aqui, mas ela vai lá pro cantinho do telhado transparente. Porque eu acho que é uma das únicas. Se não a única. Que eu tenho na minha coleção. Então, como eu tenho o telhado ali que me favorece o cultivo de plantinha melendrosa. Então, eu vou levar ela pra lá. Aqui eu vou cortar a titubãs. Aí eu vou deixar ela cá de bundinha pra cima. Pra secar. Hoje até tá um mormaço. Acho que vai dar sol hoje. Então, ela seca e depois em seguida eu replanto. Porém, a titubãs, ela é uma melindrosa igual a morning light. Então, eu às vezes, nesse caso aqui de plantinhas melindrosas, eu fico até quase um mês sem regar. Então, eu preparo o substrato. Deixo ela secar aqui, né? Eu vou replantar à tarde. E aí, eu deixo às vezes quase um mês sem regar. E quando eu vou regar, às vezes, eu só dou uma umedecida no substrato. Pra ela ir sentindo, né? Porque ela também é uma planta que tem muita reserva de água. Então, não é a necessidade de você... Meu Deus, a minha plantinha vai morrer de sede. Não vai não, porque ela tem muita reserva de água. Muito bonitinha, né? Então, eu deixo ela de bundinha pra cima aqui. E depois, eu replanto. Esse caule aqui, eu não guardo. Esse caule aqui, eu jogo fora. Deixa eu ver se tá bem legal essa terra aqui. Ver se não tem nematóide. Eu gosto de mesmo assim, tá dando uma olhada. Acho que não tem nada. Então, deixa eu tirar essa haste floral aqui. Eu queria tentar fazer a poda com fio nessa daqui. Só não sei se eu vou conseguir. Ah, mas eu acho que eu vou conseguir passar a faca aqui, ó. Vamos ver aqui. Acho que vai ser melhor do que com fio. O caule dela tá muito grosso. Essa planta aqui, ela é bem antiga. Olha só. E tá uma anarquia aqui. Tá uma bagunça. Igual ao que os Bentivy tá fazendo aqui. Ai, mas eu adoro o barulhinho deles. Melhor do que barulho de cachorro, né? Às vezes os cachorros aqui da rua incomodam. Gente do céu, vocês não têm ideia. É dois cachorros pra cada casa. Misericórdia. Aí, às vezes, é tão difícil de tá gravando vídeo. Então, se inscreve e deixa o seu like aí. Isso aqui, ó. Isso aqui ainda tá marronzinho, ó. Então, eu gosto de tá mostrando isso daqui pra vocês. Principalmente quem é novo no cultivo, às vezes vai fazer a poda e não vai saber que isso daqui, ó. É apodrecimento. Isso daqui é fungo. Então, vai tirando as folhas. Não sei se... Às vezes, eu vou fazendo isso e não sobra nada. Aqui, agora, ficou bom, ó. Ó. Tá todo rosinha. E essas folhas maiores aqui, eu vou deixar, porque ela ainda dá nutriente pra plantinha, né? Então, eu vou deixar mesmo assim, ó. Ela não tá redonda, bonita. Mas, agora, eu quero que ela enraize e que ela fique bem no substrato novo. Esse substrato aqui tá muito antigo e aí eu vou jogar fora. Também vou deixar aqui no cantinho, ali, ó. Ó, com as perninhas pra cima, pra secar no sol. E hoje, até o sol tá meio fraquinho, agora, nessa manhã, eu vou replantar de tarde. Então, não tem problema deixar ali, assim, do jeito que eu coloquei. Pode ficar ali horas, mas quando é sol forte, forte mesmo, aí, então, é legal deixar, tipo, cinco minutinhos, ó. Ou menos. Aqui é outra mudinha. Hoje, eu acho que o vídeo tá sendo só de milindrosa, porque essa daqui é uma milindrosa também. Ela tá um pouquinho sujinha ali. Aqui, vamos colocar lá. E vou cortar aqui também. Olha só. Eu acho até que eu não deveria ter usado a mesma faca. O interessante é quando você corta plantinha que tá... Que tá com apodrecimento, como foi o do caso da primeira ali. Você pegar e trocar a faca, ou então, você pegar e... Limpar a sua faca com álcool. Olha aqui, ó. Tá bem legal o... O tronquinho dela. E a Orion, eu vou tentar fazer a poda com o fio. Aí, eu vou deixar algumas folhinhas pra... Pra dar mudinha. Vamos ajustar aqui bem certinho. Dá uma apertadinha. Ó, e sai um corte bem limpo, ó. Não machucou nenhuma folhinha. Que legal, né? Vamos deixar ela ali. De bundinha pra cima também. Vamos fazer a poda da outra aqui. Também deixando algumas folhinhas. Pra dar mudas. Olha só, que corte limpo. E esse corte aqui, eu tô falando limpo, porque até a plantinha aqui, ó. Ela tá rosinha, tá branquinho. Ali o caulezinho. Então, ela tá perfeita pra ser replantada assim. Caso acontecesse com uma outra ali, tu tem que ir tirando cada vez mais folhinha. E ir cortando até não aparecer nada de pretinho. Quando a sua plantinha tem pretinho, é porque é fungo. Então, corte, corte, corte. Até aparecer o rosinha ou o branquinho aqui, ó. Aí, esse corte aqui é um corte limpo, um corte saudável. E o caule você guarda com as folhinhas aqui, ó. Pode tá fazendo uma limpeza. Nesse caso aqui, eu vou fazer depois a limpeza. Deixar aqui no cantinho. O vasinho vai no lixo. Mas o caule aqui, você pode estar reaproveitando. Aqui no caso, o caule tá bem. E posso deixar num cantinho onde ainda bata sol. Que não seja aquele sol muito forte. Eu costumo deixar no chão do meu cantinho ali, porque é onde eu tenho lugar. Porém, pode deixar sim com sol, não muito forte. Pra que ele emita mudinhas. A ação do sol nesse caule é o que faz a sua plantinha continuar tendo... Tipo assim, ela vai continuar achando que é uma planta. Ela é uma planta, né? Ela foi podada. E aí, ela vai continuar dando mudinhas. Aqui, eu também vou fazer a poda com o fio nessa menininha aqui. Ah, nem precisava, gente. Não, não vou fazer com fio. Eu tenho uma faca limpa aqui. Eu trouxe uma faca limpa. Ixi, ela tava pela hora da morte. Tadinha. Olha só, ó. Vou fazer a poda aqui. Vamos tirar a folhinha. Vou deixar aqui no cantinho. Porque eu quero fazer muda dessa menina aqui. Também vai ficar aqui de perninha pro ar. O corte até tava limpo. Deixa eu mostrar o caulezinho aqui. Ó. Que tava começando a apodrecer, olha ali, ó. Mas mesmo assim, a plantinha tava se esforçando pra enraizar, ó. Tanto que emitiu algumas raízes ali, ó. E aqui vai ser a última plantinha. Que eu já fiz algumas podas enquanto os cachorros estavam loucos aqui. E aí eu vou fazer um vasinho dela, que é o sédum confuso. Aí deixei algumas aqui pra estar podando com vocês. Não tem segredo nenhum, ó. Vou tá deixando aqui. E vou fazer o replante. E eu acho que eu não vou mais nem plantar aqui nesse mesmo vaso. Vou plantar num vasinho individual, só ele. Olha aqui que lindo. Ele suporta muito bem a chuva, esse sédum aqui. Mas tem que tá com substrato bem drenável. E aí essas raízes rosinhas que ele tava emitindo, dando sinal de que ele não tava bem. Eu tiro tudo. Ó, aí ele vai começar o enraizamento do zero. Ó, eu limpo tudo o caule. Aqui também, ó. Tem umas novas e umas velhas. E eu deixo o caule bem limpinho. Aqui eu tenho outras, ó. Eu tirei desse mesmo vaso. Ó, eu faço toda a manutenção limpando esse caulezinho. Aí depois, na hora de plantar, ele enraiza novamente. Começa tudo do zero. Esse daqui tava bem normal, ó. Tava bem bonitinha. Tá bem bonita essa... Essa mudinha. Aqui também. Tava com um pouquinho de mofo. Vou cortar essa folhinha. E aí ficou assim o vasinho. Tem mais outra mudinha legal aqui. E aí eu acho que eu tenho até que refazer esse vaso aqui. Eu tenho que dar uma olhada. O que que tá acontecendo nesse vaso? Pra ver se é talvez... Às vezes pode ser nematóide. Então, se a sua plantinha na parte aérea começa a mostrar raízes aéreas, folhas amareladas, redução da roseta. Então, é porque tem algum problema na terra. Às vezes é coxunilha de raiz. No caso aqui, eu vou olhar depois. Pode ser coxunilha de raiz ou então nematóide. Que, por incrível que pareça, faz muito tempo que eu não acho aqui na minha coleção. Graças a Deus. Tomara que esse vaso aqui não seja o caso. Que tem essa calanque aqui. As orelhinhas de gato. Essa daqui é a chocolate soldier. E essa daqui é a tomentosa. As duas são tomentosas, né? É que elas são peludinhas. Elas são recobertas de pelinhos. Olha só. Linda, 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 né? Então, vou finalizar o vídeo mostrando toda essa jardinagem prontinha pra vocês. E tu tá aí fazendo a tiê? É. Ah, mostrando a barriguinha pra mãe no final do vídeo, é. Ah, olha o bete. Olha o bete. Olha o ciúme. Olha o ciúme. E quando o focinho do like aparece é pra fazer o quê? Hum? É pra se inscrever e deixar seu like. Hum? Olha só. Mas olha. Olha. Olha como fica fazendo graça. Olha como fica fazendo graça no final do vídeo. Então, vamos ver como que ficou a jardinagem de hoje. Esse vaso aqui eu dei uma incrementada com a torta de mamona e um adubo que é em pó. Aí eu resolvi já terminar a jardinagem agora de manhã mesmo e já repousei as plantinhas aqui em cima. E esse arranjo aqui vai tomar sol e vai ser resguardado da chuva nesse primeiro momento. E essas cúbicas aqui vão receber tratamento hoje com um inseticida, porque tá com pretinho ali. Então, foi a única coisa que eu deixei pela metade. E também aqui atrás a sujeirada, né? Igual aqui ainda não tive tempo de recolher a sujeira que resultou da jardinagem. E aqui eu replantei nesse vazinho aqui com drenagem, fiz drenagem. E eu espero que ela responda bem a poda que eu fiz. Ela tem cara de ser muito linda essa plantinha. Plantei a titubãs aqui também num vazinho pequeno. Porque eu tô com pouquíssimas titubãs aqui. Eu queria novamente tentar fazer um vaso cheio dela. Não sei se eu vou conseguir, se eu vou ter paciência, porque é uma planta muito melindrosa. Plantei o confusão aqui, ó. Agora é esperar ele enraizar de novo. E aqui eu plantei só melindrosa. Que essa daqui é a rosulária, né? Ou a híbrida da... A híbrida da... Esqueci. Vou deixar na edição do vídeo. Que são as duas filhotinhas. E essa daqui que é uma melindrosa também aqui no meu cantinho. Que é a Lawrence. Ela é muito bonitinha. Já tava mais de um mês pra ser plantada. Aí já tava com raízes. Ali na bancada. Até no início do vídeo eu acho que vocês devem ter visto, né? E aí eu resolvi replantar as melindrosas todas aqui nesse potinho de marmita. Que eu acho muito, muito legal. É um tamanho perfeito pras suculentas. Várias, assim, adoram vasinhos rasos. E eu acho que pra essas aqui vai ser bem legal. E esse vaso aqui eu vou mexer à tarde pra ver o que que ele tem. Resolvi não mexer agora porque eu quero finalizar o vídeo, né? E eu vou ficando por aqui com esse vaso aqui. Com essa planta aqui maravilhosa. Que é muito, muito linda. Peludinha. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Gostado de fazer as podas aqui comigo. Fiquem todos com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Se assim, Deus permitir. Tchau, tchau pessoal.